Hoje é véspera de Natal. Para os cristãos, a data representa o nascimento de Jesus Cristo. O bispo de Januário chama a atenção da população para o verdadeiro sentido do Natal. Diz o Evangelho, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu próprio Filho para assumir a condição humana, o nosso pecado, mas o pecador não pecado, para nos salvar. Então o Natal é relembrar e renascer cada ano esse Natal. Nascer no coração, nascer nas famílias, nascer em cada pessoa. Por isso que a malvém do Natal são nove dias, nove meses de preparação para uma gestação para que o Natal de fato nasça de cada coração. E pena que o Natal transformou no comércio, transformou no presente, no Papai Noel, e esqueceu que é Jesus Cristo. O Natal é Jesus Cristo. É o aniversário desde Jesus Cristo. De fato os católicos deviam participar primeiro antes de fazer a confraternização da família, que isso é importante, a confraternização da família, o encontro de famílias. O Natal também, encontro de família, porque Jesus nasceu na família, é a família, a salvação passa pela família. Primeiro a gente vai rezar, reúne a família comunitária, da comunidade, faz o culto, a missa. Nós temos a nossa missa, às 21 horas, às 9 horas da noite, a missa. Depois da missa, você vai para a sua casa, confraternizar com a família. Isso é seu Natal cristão, isso é seu Natal da igreja, o Natal que de fato nós temos Jesus. Não só a bebedeira, a comelhança, os pagãos também fazem isso. O que diferente você faz? Até os pagãos comem e bebem, isso aí é dos pagãos. E se você não reza, como é que fica? Convidando a todos para às 21 horas, 9 horas da noite, a missa aqui na Catedral. Em nome da diocese, em nome de todos os padres dessa diocese, dos coordenadores, ministros, que o Natal de fato seja essa bênção, para que em 2014 a gente cresça mais como Jesus cresceu. E que Deus abençoe a todas as famílias, a todas as pessoas, as crianças, os idosos, os doentes, que cada um sinta renascido em Cristo Jesus, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo.